Taxistas fizeram um protesto hoje de manhã contra a entrada do Uber em Curitiba. A reportagem é de Alan Medeiros. Os taxistas fizeram passeata do aeroporto Afonso Pena até a Câmara de Vereadores de Curitiba. Ruas do centro ficaram interditadas durante a manifestação. E a quadra em frente à Casa de Leis foi fechada por volta das 9h15, quando se formou a concentração. Os taxistas negam que tenham provocado os tumultos na noite de sexta-feira no aeroporto e também em pontos da região central de Curitiba contra motoristas do Uber. O sindicato que representa os taxistas classifica o Uber como o serviço pirata. Nós estamos sendo invadidos, nós estamos sendo achovalhados por um câncer que está chegando em Curitiba, que está querendo penetrar sem ter regulamentação. Enquanto taxistas protestavam com o carro de som na rua em frente à Câmara, nas escadarias estavam motoristas do aplicativo. Eles contrariaram a versão do sindicato e protestaram contra os tumultos na sexta. Tânia é motorista do aplicativo desde que o Uber começou a funcionar em Curitiba, há dois meses. Conta que está com medo de trabalhar. A gente encara com muito medo e não queremos que os taxistas abrem a nossa porta do nosso carro e retirem os passageiros de dentro do nosso carro. Não somos regulamentados, estamos brigando por isso, mas somos legalizados, não somos piratas. Houve princípio de tumulto quando taxistas tentaram entrar na Câmara. Na Câmara de Vereadores houve sessão na manhã desta segunda-feira, mas o Uber não estava em pauta. O projeto de lei que regulamenta o uso do aplicativo em Curitiba será debatido amanhã na Comissão de Serviços Públicos. A previsão é de que chegue para a votação dos vereadores em plenário só no mês de agosto. O problema agora é que nós entramos em recesso, então não temos uma perspectiva de até o início de agosto voltar a essa regulamentação. Mas de certa forma iremos nos manter junto às forças policiais, junto à prefeitura, para que não ocorram mais situações de barbárie como essa que ocorreram na cidade de Curitiba. Entre os vereadores, a regulamentação do Uber também sofre resistência. O que nós não podemos é regularizar um transporte pirata, porque você não entrega sua filha, seu filho, ou seja lá quem for, a uma pessoa que você não conheça.